Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Estado de Estado. Sem prejuízo dos demais projetos de lei, vou neste debate limitar-me à apreciação da proposta de lei do Governo, pois é a mais relevante e é a mais surpreendente. Na aparência da proibição da realização de festivais e espetáculos de natureza análoga, o Governo opta por apresentar um diploma pouco claro, pouco objetivo e pouco competente. De tal forma que somos obrigados a perguntar. Os três artigos alterações propostos pretendem esclarecer ou pretendem confundir? O diploma é a fonte de solução ou a origem de nós problemas? Como deve ser interpretado? Mais, quando se apresenta uma proibição de festivais até 30 de setembro, interrogamos-lhes logo pela data, 30 de setembro. Se a situação está sendo inutilizada à semana e nós caminhamos para um gradual desconfinamento, porquê este prazo tão perentório? Como definir o conceito de festival? E pior, como definir o conceito de espetáculo de natureza análoga? Abreje quem? Exclui quem? Verdadeiramente o Governo quer proibir todos ou querem entreabrir a porta a alguns? Quais os limites do cancelamento e reagendamento? Quem decide? Quais os pressupostos? Senhoras e senhores deputados, vamos falar claro. O momento que vivemos é de grave compreensão de direitos fundamentais dos portugueses, no qual estamos a impor restrições a liberdades constitucionalmente previstas e que só uma emergência como esta justifica. Os portugueses exigem do Governo que não haja dois pesos e duas medidas. Outra vez, o povo português assistiu em casa indignado às manifestações do 1º de maio, realizadas à boleia de umas pertenças orientações e que na prática violaram todas as regras que nos impuseram e nos empurraram para o confinamento. E este diploma é tão indefinido e vago que parece propositado. Senhoras e senhores deputados, existe neste momento um elefante no meio desta sala chamado Festa do Avante, que o PCP divulga carinhosamente com o slogan Não há festa como esta, e que se apresta para acontecer em setembro, logo em setembro. Todos sabemos onde é, quantas pessoas junta e o modelo de participação que determina. Se houver o tal rigor, coerência e equilíbrio que se exige aos nossos governantes e às autoridades de saúde, é manifestamente impossível pensar que uma festa como esta, que não sei se é festa travestida de comício ou comício travestido de festa, possa ter lugar. Não haverá Santo António, não haverá São João, não houve comemorações 13 de maio em Fátima. Aliás, em coerência, o PSD cancelou as festas do Pontal e do Chão da Lagoa na Madeira. Não insultem a inteligência dos portugueses. Mas outra vez, o PSD acompanha o Governo nas medidas de combate ao vírus, mas não contem connosco para fretes, mimos ou complacência do PS e do Governo com o PCP ou com a geringonça. Seremos sempre responsáveis, mas nunca muletas nem testemunhas silenciosas de manobras de mera propaganda ou de aproveitamento político, especialmente vindo do Governo. Os portugueses foram sérios, maduros e responsáveis quando o momento de emergência chegou e têm agora o direito de exigir do Governo igual comportamento.